A comemoração, Massacre Santa Cruz, Badala, Rua Nulo, Recensia, participa Rússia, Ukunay, Sira, Materesto, 12 de novembro, Família, Juventude, Loriko, Asuay, Sira, Nebefo, Amba, Matei, Rodibuka, Ukundrasikan, Rodifo, Omenazem, Bavitima, Sobrevivente, Sira, Nebella, Convida, Iafatin, Referee. E a comemoração, né, Família, Matebian, Sira, Russo, Governo, Atolori, Monumento, 12 de novembro, Nunebella, Sayanessa, História, Ideaba, Foynzay, Sira, Odibanatituir. Mãe, s "'I amir' Kinti triste tambah Promete na Lhos Poyma, Àgora promete Ele tinha um rumenamento Delas סaca Dozembro, Ele Àgora Agora Religiado Agora Agora Ele Agora Tawne Agora 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 Sa Agora Agora Vi Agora Si Agora 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 An E a Sorin Seluk, Alex Samurai, no dar sobrevivente 12 de novembro, o seu jovem serão respeitados à nossa nação do Ombro Timor-Leste pela Saiforte. Em relação à história dele, puricamente a história de Deus e ibiquinha súm mãos exa, para o seu jovem ccafinante o Santo Brasil, o que obviamente as crianças, essas coisas, essas coisas ao invés de tentar atender o disclose. Mais como muitas coisas falam que é dinheiro? Mas a gente tem presença, a gente tem que fazer mal, respeito mal e isso é importante. Tanto Katuas, tanto Labaric, tanto Feric, tanto Feto Closansira, Mané Closansira, tem respeito mal. No lugar do Timorão, morrer e liberdade de nós, oportunidade de nós, a nação de nós é forte, é muito bom. Masacre 12 de novembro, Nemosu, tamba Ia Loron do Anuluresing, Walufulang, Outubro, Tinenri Hunida, Atusia, Sianuluresing, Ida, Militar Indonesia, Halu Asaltuba, Manifestante, Sir Ia Motael, Odia Mate Saudoso, Sebastião Gomes. Nivea Baros, Ferri Suárez, Yemen.